Brasil, até semana que vem eu encerro com Rafael Silva cantando Eu Volto Domingo Que Vem Eu já sofri por ela, já chorei demais Agora vou pros botecos, lá pras bandas de Goiás Curti moda sertaneja e dançar arrasta pé Vou curar minha ressaca nos laços de outra mulher Quantos copos já sequei, quantas noites mal dormidas Um homem apaixonado bebe dobrado em vida sofrida Ela entrou em minha vida, fez um regaço no meu peito Puxou o carro e foi embora, eu falei de nós, mas não teve jeito Eu já sofri por ela, já chorei demais Agora vou pros botecos, lá pras bandas de Goiás Curti moda sertaneja e dançar arrasta pé Vou curar minha ressaca nos laços de outra mulher Quantos copos já sequei, quantas noites mal dormidas Um homem apaixonado bebe dobrado em vida sofrida Ela entrou em minha vida, fez um regaço no meu peito Puxou o carro e foi embora, eu falei de nós, mas não teve jeito Eu já sofri por ela, já chorei demais Agora vou pros botecos, lá pras bandas de Goiás Curti moda sertaneja e dançar arrasta pé Vou curar minha ressaca nos laços de outra mulher Eu já sofri por ela, já chorei demais Agora vou pros botecos, lá pras bandas de Goiás Curti moda sertaneja e dançar arrasta pé Vou curar minha ressaca nos laços de outra mulher Curti moda sertaneja e dançar arrasta pé Curti moda UV Curti moda政jou Curti moda Arrasta pé Curti moda